Mais uma semana do Desafio Actívia. Essa é a dona Raquel, que tinha vários jeitinhos para ajudar a regular o intestino. Eu não tomava o Actívia todo dia, até que eu escutei falar num tal de desafio. Aí eu comecei a tomar todo dia e sinto meu corpo muito mais saudável. E uma disposição trocativa só por outro sabor. Nunca é tarde pra começar. Quer o intestino no ritmo? Entre você também no Desafio Actívia.